Salmo 80 Pedindo restaurações ao mestre de canto segundo a melodia Os Lírios Testemunho de Azaf, Salmo Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz-lhe resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Das-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituís-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz-lhe resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz de resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos.